Ciência no Rádio, fenômenos no ar, MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Gente, essa parceria veio para ficar mesmo, né? E começou em outubro de 2015. Em outubro de 2015 inauguramos o Ciência no Rádio nas quartas-feiras por volta de 9 e 10 da manhã. Essa parceria com o AN, Observatório Nacional. Vamos falar do Dark Energy Survey, é um levantamento de energia escura, que é um projeto que tem como objetivo principal estudar o que é esse tal fenômeno. Vamos falar sobre ele, o que é exatamente energia escura. Ricardo Gando é astrônomo e pesquisador do Observatório Nacional. Professor Ricardo, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, Marta Orelha. Professor, só pedi o senhor para falar um pouquinho mais perto do fone, que vai melhorar a qualidade do som, para ficar ainda melhor a nossa conversa. Está melhor agora? Excelente agora. Professor, vamos, antes de mais nada, didaticamente explicar para os ouvintes o que é considerado uma energia escura no espaço. A energia escura é uma energia responsável pela expansão acelerada do universo. Então, já há algum tempo a gente sabia que o universo tinha um movimento de expansão, você olha para as galáxias, elas estão se afastando da gente, mas cerca de 20 anos atrás a gente teve essa grande surpresa, descobrir que ele não só tem a expansão, mas tem a expansão acelerada. Então, qual o responsável, qual o combustível dessa aceleração, da expansão do universo, a gente não sabe. Ela não interage de forma eletromagnética, ou seja, ela só interage de forma gravitacional. Então, como ela está nesse chamado setor escuro, a gente chamou ela de energia escura, que é para fazer um par com a matéria escura, que também é outra componente do universo que a gente não compreende bem. Agora, quer dizer que o universo está sempre num processo de expansão? E o senhor usou a seguinte expressão ainda há pouco, as galáxias estão se afastando, porque expande, se afastam umas das outras, é isso? É isso mesmo. Não importa em que direção a gente olha para o universo, as galáxias estão sempre se afastando. É claro que existem pequenas variações, a força da gravidade, que é o que faz a matéria, atrair matéria, também desempenha um papel importante na dinâmica dessas galáxias no universo. Mas o grande fluxo de movimento no universo é desse de afastamento. Quais são realmente as características deste Dark Energy Survey, quer dizer, dessa energia escura, as características dela, que podem ser detalhadas agora pelo senhor aqui para a gente? O Dark Energy Survey, que eu vou chamar de 10, a gente chama ele de 10, com a sigla dele, ele é um levantamento que começou a ser planejado já há mais de uma década, e parte desse planejamento e construção envolveu a reforma de um telescópio de 4 metros no Chile, a construção de uma câmera completamente nova de 570 megapixels, muito mais pixel do que você tem aí no seu celular, e essa câmera também ela cobre uma área enorme no céu, o equivalente a 14 luas cheias, imagina se agrupar 14 luas cheias no céu, então ela vê grandes áreas do céu com alta resolução, ele é um levantamento astronômico, ele tira imagens do céu com foco em cosmologia, de entender essas questões, como a matéria escura, a energia escura, e para a maneira principal hoje em dia de você entender essas coisas, é fazer imagem de galáxias distantes, então por isso que ele foca numa dada região do céu, é cerca de um quarto do hemisfério sul, e ele fica ali observando repetidamente essa região, então como ele tem essa câmera relativamente grande, bastante grande de alta resolução, com cerca de 1.600 fotos só, você consegue cobrir toda essa região do céu e fazer imagens extremamente profundas, meio galáxias extremamente distantes, medir o brilho delas, medir a forma, para tentar entender essa questão da energia escura, além disso, tantas outras questões. Alguém pode exagerar ao dizer que esses resultados contêm o que a gente chamaria de maior mapeamento de matéria escura do universo feito até hoje, ou é bem isso mesmo? Não, é, sem dúvida, ano passado o 10 liberou, ele fez a primeira análise da cosmologia, analisando a forma dessas galáxias, isso permite com que você estude como a luz interage com as deformações do espaço-tempo que a matéria gera, por causa da gravidade, então, essas coisas são chamadas as lentes gravitacionais, elas deformam as imagens das galáxias, você consegue medir isso, e com isso você consegue ver onde tem maior e menor densidade de matéria no universo e principalmente da tal matéria escura que a gente não consegue ver diretamente, tem que ver indiretamente através dessas lentes gravitacionais. Esse trabalho, pode prosseguir, professor. O 10 então produziu o maior mapa de matéria escura medindo como ela se aglomera, enfim, e encontrou resultados bem animadores. Agora, o 10 existe esse trabalho de pesquisa basicamente para a cosmologia ou também para outros tipos de pesquisa esses insumos são utilizados? Uma vez que você observa o céu, você pode descobrir toda sorte de coisas. Em particular, o 10, o Dark Green Survey, teve a participação num resultado revolucionário do ano passado, dos dois últimos anos, que foi estudar a parte visível da fusão de burapes negros e fusão de estrelas de nêutrons que emitiram as ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais se ganharam agora o prêmio Nobel de Física, a descoberta delas, é uma coisa absolutamente revolucionária. Você testou a teoria da relatividade geral do Albert Einstein num outro nível. ele já tinha previsto isso cerca de 100 anos atrás e só agora que a gente conseguiu ter sensibilidade instrumental para medir isso e, bom, mas a gente está habituado a ver as coisas. E o 10 por ter uma câmera muito grande e o observatório de ondas gravitacionais ele é um pouco mil, porque ele não sabe bem de onde está vindo a onda gravitacional, então você precisa tatear o céu, vamos dizer assim, ou tentar cobrir a maior arepocita do céu para ver a da onda que veio essa onda. E o 10 com essa câmera enorme de alta resolução conseguiu varrer o céu e acompanhar o brilho de um fenômeno chamado hipernova que é associado a essa fusão de estrelas neutros que, enfim, permitiu revolucionar nosso conhecimento da astronomia. Elmito, foi a primeira vez que você conseguiu ver esse evento, a fusão de estrelas neutros. É, fusão de estrelas, é possível observar também a fusão de buracos negros e outros fenômenos. Aliás, estão disponíveis essas imagens ou esses dados da pesquisa? As pessoas podem acessar essas informações através do site do OEN, do Observatório Nacional? Sim, sim. Esses dados são riquíssimos, a colaboração 10 tem um compromisso de compartilhar esse dado com o público. Em geral, a astronomia é uma ciência bem aberta e compartilha o seu dado, tem esse compromisso de sempre compartilhar o dado. É claro que se reserva um certo período de privacidade para poder fazer as suas descobertas. Os dados brutos ficam disponíveis um ano depois, mas agora, em janeiro, semana passada, a gente fez a liberação, a primeira grande liberação dos dados, incluindo os três primeiros anos de observação. são imagens, são catálogos de galáxias, de estrelas para centenas de milhões de objetos e que, se você for no site do Observatório Nacional ou do Línea, que é o Laboratório Interinstitucional de Astronomia, você vai encontrar links para uma página onde você pode se registrar e acessar esses dados. Qualquer um pode acessar. Em particular, um time sediado no Observatório Nacional, ele montou uma interface de visualização dos dados parecida com aquela que você usa no Google Maps, só que para o céu. Então, você pode fazer zoom em galáxias, pode navegar em toda a área do smartphone. Ou seja, a grosso modo, podemos dizer que é o Google Maps do céu. É o Google Maps do céu, exatamente. Então, você pode se achar no céu, pode ver galáxias, brilas, é um negócio impressionante. Impressante. Para todos, aí é o site do Aene e tentar ir lá se registrar para acessar esse belo trabalho. Belo trabalho, professor. Então, eu convido aqui, pessoal, www.on.br. Olha que simples. on de observatório nacional.br. E lá tem o acesso, a pessoa se cadastra e tal, acesso à pesquisa do DSDS. Professor, que honra falar com o senhor, que honra começar assim tão bem o ano nessa parceria que temos com o Observatório Nacional. Professor Ricardo Ogando, muito obrigado pela gentileza, tá bom? Muito obrigado, professor Alisson. É, o Ricardo Ogando que é astrônomo, pesquisador do Observatório Nacional. É, o Observatório Nacional é nosso parceiro aqui no quadro que trata das descobertas científicas porque Ciência no Rádio é o quadro que aborda os fenômenos no ar. Ciência no Rádio Fenômenos no Ar do Observatório Nacional é o quadro o conhecimento